Quinta Travessa Quinta Travessa Quinta Travessa Quinta Travessa Quinta Travessa Salve galera, hoje é o lançamento do nosso CD Como é que nós está? O bagulho é pesado Aí é o seguinte Se inscreve no nosso canal Dá um like nesse vídeo aí Pra fortalecer E é isso aí, hoje o bagulho vai ser pesado Quinta Travessa no bagulho Não esquece de se inscrever no canal Hoje vai ser muito foda Nós estamos usando a tecnologia 360 graus Uma das primeiras bandas do Brasil A usar essa tecnologia Então se inscreva aí, compartilha Divulga pra todo mundo, é nóis 360, é nóis A Travessa até morrer, vai pensar que tá bom É isso aí Zum, zum Quando você me enlouca Eu não fico Isso aí Pelo menos A gente me enlouca A gente me enlouca A gente me enlouca Se ele me enlouca Se ele me enlouca A gente me enlouca Na mãe Tá frio pra cacete, hein? Mas acho que já deu tempo de tomar aquela Maria Mole, aquela cachaça básica. E agora vamos aprontir mais uma banda aí, né? Bom, é o seguinte. Daqui a pouquinho eu vou estar realizando um sorteio aí. De pares e convites bem legais pra vocês, mas é segredo. Só vou falar no próximo intervalo. E ainda hoje vamos ter Link Park. Link Park, Rejaguez e Bastille. Bom, né? A galera gosta. E agora com vocês, Pinda Travesca. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ae, esse som aqui é o seguinte É pros Paulo Cu que fala da gente e não sabe que porra nenhuma, certo? O nome dessa música é SHC Foda-se Foda-se E a partir do proceder da vitória Tô me sofrido como desistido Vai tá ligado o que não vai sobrar Me abra com o que fala, a merda tem que me curar Fala, 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 fala E eu tô me ajudando, para a gente se afastar Eu tô me ajudando, para a gente se afastar E eu tô me ajudando, foi porque vem a curar Eu tô no gelo na terra Não vai enganar Eu tô me ajudando, pra gente se afastar Música 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 Prestem so agora Eu vou convidar Convidar 2 manos ai É o Max Vai tocar no baixo E o presidente da banda E o S O S Oliveira do Project Shark É esse parceiro nosso Sobe aí que não vai cantar, sobe aí Só vou oferecer pra todos vocês A participação do Max E do S E aí, acordos Satisfação aí O nome dessa música é treta O nome dessa música é treta O nome dessa música é treta E aqui é o gol, velho e pôr, velho e pôr. D death me for a pute! Música 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 Esses são os dois unimos sons, muito obrigado de coração Lançamento do nosso CD, muito obrigado a todos os amigos Várias bandas aí Seven Seels, Off The Focamips Kate Vibre, Grosjean Shark E a gente tá vendendo também as camisetas Se quiser comprar aí só E aguardem a gente amanhã lá no show do 36 aí Aí O nome dessa música é rua É É É É Więc É É É Não haja tudo errado, se eu perder a nossa vida, se eu desculpe se derrita Fora com o dedo da rua, que vai desistar todo o lado Você não vai a ver se não fugir, se eu perder a minha vida Você não vai a ver se não fugir, se eu perder a minha vida Só porque a nossa vida não se trata de força, se eu perder a minha vida Isso que eu numero mainstream, se euenden Se eu perder a minha vida, se eu perder a minha vida Se você perder o melhor que faz a sua vida A minha vida não se trata de força, se eu perder o mesmo Você não vai a ver se não fugir, se eu perder a minha vida E isso que eu Надо pra frente, se eu perder a nossa vida Música 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 Música